E escreveu as coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Ave Maria imaculada, e escreveu as coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Ave Maria imaculada, e escreveu as coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Ave Maria imaculada, e escreveu as coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Ave Maria imaculada, e escreveu as coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Ave Maria imaculada, e escreveu as coroadas, vosso coração sobre o mundo reinará. Dispensais o volo da face da terra e as potências infelais. Ave Maria imaculada e estrela coroada, vosso coração sobre o mundo reivindicará. Quando veio mensagem no celeste, vou sem dúvida, ó Ele, disser-se, eis a escrava do Senhor. Concedem-nos, pois, um dom e reclamo, ser escravos vossos, vai admirar. E viver de Vosso amor. Ave Maria imaculada e estrela coroada, vosso coração sobre o mundo reivindicará. Sobre a noite insandável clemência, restaura em nós a santa inocência, ó sacanho de Jesus. E na hora da mortal bagunia, presever nos todos, e Virgem Maria, na mansão da eternidade. Ave Maria imaculada e estrela coroada, vosso coração sobre o mundo reivindicará. Amém. 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 Nosso Filho Jesus Cristo Perno de Deus em meu trono Em que a do mundo nos Se lhes vai ser o meu caro Amém. 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 E bem-vindas hoje, amados irmãos e irmãs, terça-feira, 10 de maio de 2022, nós vamos meditar nos mistérios dolorosos de nosso Senhor Jesus Cristo. A você que nos acompanha, meus irmãos e minhas irmãs, compartilhe esta nossa transmissão ao vivo no seu Facebook e marque seus amigos, seus familiares, para que juntos possamos estar rezando por todos. Amém. Também nesta noite quero dar boas-vindas aos nossos internautas que rezam conosco. Neste momento, nossa querida irmã Margarida Pérez, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, missionário Laesse. Deus te abençoe e também a sua família. Peço orações para meus netos Ana Clara, Ana Carolina e Arthur Gabriel. Orações para Janete Feijói e família. Para sua irmã Rita Pérez, que mora em Irajá, em Drolândia. Orações para Thelma Pérez e família. Para Elane Feijói e família e também pela conversão do seu filho. Muito boa noite, minha irmã querida Margarida Pérez. Que Jesus e Nossa Senhora te abençoe hoje e sempre. Nossa querida irmã Aparecida de Paula também reza conosco nesse momento, lá de Itumbiara, Goiás. Boa noite, irmãos. Peço orações para todas as mamães que rezam conosco. Peço orações para meus filhos e netos e também para mim. Que Jesus e Maria te abençoe, irmão Laesse, hoje e sempre. Muito obrigada, minha irmã querida, pelo seu carinho e pelas suas orações. Que Jesus e Nossa Senhora te abençoe hoje e sempre. Também quem reza conosco, nossa querida irmã Patrícia Rogélia, que nos acompanha também lá no Rio de Janeiro. Muito boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda que Jesus e Nossa Senhora te abençoa. E aos demais irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, mas não se pronunciaram nos nossos comentários. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas que Jesus e Nossa Senhora os abençoa. Rezo também nesta noite, amados irmãos e irmãs, por nossa querida irmã Maria Emília Gomes, que nos enviou mensagem pelo WhatsApp pedindo orações por os exames que ela estará realizando amanhã. Minha querida irmã Ivani Teles de Brejo Santo e toda a sua família. Minha mãe Branca Veras e toda a nossa família lá em Cacimbas. Maria dos Santos também lá de Cacimbas. Maria Soares e Dona Beatriz também lá de Cacimbas. Sejam todas bem-vindas que Jesus e Nossa Senhora os abençoa. Também, amados irmãos e irmãs, rezo nesta noite por todos nós, os colaboradores, acompanhando os devotos, nossa irmã Margarida Pérez de Souza, Glória Telmo, Aparecida de Paula, Janete Feijó, Marinda Luz Ferreira, Patrícia Rogério e também Alex de Paula, que Jesus e Nossa Senhora abençoa todos vocês e todos seus familiares. Rezo também, amados irmãos e irmãs, por todos os membros do nosso grupo dos devotos de Fátima, nosso grupo no WhatsApp e no Facebook. Rezemos pelo nosso querido Papa Francisco, rezemos pela paz e pela saúde no nosso Brasil e no mundo inteiro. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a Nossa Senhora de Fátima, Santíssima Virgem que nos monte de Fátima, vos dignastes a revelar aos três humildes pastorinhos, os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário, ajudar e nos apreciar sempre mais esta santa oração. Afim de que, meditando sobre os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo. do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Confessemos os nossos pecados. Eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e todos os santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim e a Deus nosso Senhor. Amém. Senhor tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. O oferecimento do Terço. Um nome a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que rezam conosco neste momento. Um nome a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe, e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me sobrevierem durante este rosário, e quero recitar como adete a atenção e devoção como se fosse o último de minha vida. Assim seja. Nós vos oferecemos, Trindade Santíssima, este credo, para honrar os mistérios todos de nossa fé. Este Pai nosso e estas três Avemarias, para honrar a unidade de vossa essência, a trindade de vossas pessoas, pedimos-vos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador no céu e na terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre bons e pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgados, vivos e mortos. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre bons e pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, da vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com o vosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em internação, mas lembrai-nos do nome. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Oremos. Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Um segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quero dar boas-vindas nesta noite, nossa querida irmã Ana Carla, que nos acompanha neste momento, lá no Rio de Janeiro. Muito boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Jesus e Nossa Senhora te abençoam. No quarto mistério, contemplamos Jesus, a caminho do cavalo, levando a cruz às costas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quero dar boas-vindas à nossa querida irmã Maria José, que nos acompanha neste momento. Muito boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Que Jesus e Nossa Senhora te abençoe. No quinto mistério nós vamos contemplar a crucifixão e morte de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do povo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisai da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, rezemos a oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos de Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, o sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos utrages, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Orações finais, Pai Eterno, eu vos ofereço pelas mãos de Maria Santíssima, o preciosíssimo sangue de vosso Filho. Ofereço-vos também as lágrimas de Nossa Senhora pela purificação da terra e conversão dos homens, pela fidelidade dos vossos escolhidos, pela vitória da Santa Igreja e triunfo do Imaculado Coração de Maria. Infinitas graças nos damos, ó Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos de baixo no vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, ó Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, gradamos, os degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a revogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nos ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito ao fruto do vosso ventre, o clemente e o pedosa, o doce e sempre vidro em Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, uma pequena pausa para os nossos avisos e agradecimento. Primeiramente, agradecer aos nossos colaboradores, a campanha dos Evotos, que todos os meses nos ajudam nessa missão, fazendo sua doação. A vocês, muito obrigado. Que Jesus e Nossa Senhora os abençoam. Contem com as minhas orações, sempre. Também fazer o convite para que você possa nos ajudar, fazendo a sua doação, pois estamos no mês de maio, estamos em uma campanha para conseguirmos comprar todo o cenário da coroação de Nossa Senhora. Tá bom? Então, a você que deseja nos ajudar, você pode entrar em contato conosco no nosso WhatsApp, que está na descrição, dessa nossa transmissão ao vivo. Ou, se você preferir, no nosso Facebook, está fixado o cartaz que contém a nossa chave Pix, para que você possa fazer sua doação e, assim, comprarmos todos, todo o cenário para a coroação de Nossa Senhora no final deste mês de maio. Sua ajuda é muito importante e nos ajuda na evangelização. Também, amados irmãos e irmãs, não se esqueçam de nos encontrar nas redes sociais pelo nome, Missionário de Pátima Oficial. Você nos encontra no nosso canal do YouTube, na qual você se inscreve, ativa o sininho, deixe o seu like, faça o seu comentário, né? e assista também os nossos conteúdos disponíveis no nosso canal do YouTube. Todos esses itens, todos, todo esse procedimento nos ajuda no crescimento das nossas redes sociais e também na evangelização, Então, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu like nos nossos vídeos, visualize os nossos vídeos, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também você nos encontra no Instagram e no Twitter, todos pelo mesmo nome, Missionário de Pátima Oficial. Também, amados irmãos e irmãs, agradecer a companhia de todos vocês na noite de hoje, no Santo Rosário. Quero dizer a todos vocês que para mim é um motivo de alegria estar rezando por todos vocês. Nós voltaremos amanhã, quarta-feira, às sete horas da noite, com mais uma transmissão do Santo Rosário. E você, como sempre, é meu convidado para estarmos rezando juntos a pedido de Nossa Senhora de Fátima. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que possamos ter uma de santa e abençoada a noite de repouso. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. 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 Muito bem, muito bem. 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 Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem, 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 muito bem. Muito bem.